Fala galera! Daiane Pimenta trazendo mais um vídeo pra vocês da nossa série do fusquinha marrom que vocês estão assim curtindo demais. E pessoal, a gente comprou esse fusquinha aqui, vocês lembram né? Por 3 mil reais e tal, sem recibo, tivemos que pagar segundo a vida o recibo e o motor 1.500 dele ainda tá fumando. Vocês viram aí o tanto de fumaça que tirou. Só que o antigo dono disse que ele trocou por um óleo errado, um óleo muito fino, por isso tá saindo essa fumaça. Então agora a gente comprou o óleo certo, vamos trocar pra fazer o teste. Será que é só isso? Tomara né? Eu acho que não. Tomara que aí a gente... Eu acho que tá deslulhando, pode ser desgaste no anel, mas vai que a gente tem a sorte de trocar o óleo e parar pro máximo né Luiz? Tomara que aí não precisa abrir o motor, aí vai ser muito mais fácil, então bora descobrir. E aí é bom demais? Hã? Muito bom. Tem esse papinho escorredor. Eu até achei que eu era 2 mil. Meu Deus do céu, olho tanto de sujeira. Tá dando pra ver na câmera que é tipo uns farelinho? Tá. Esse aqui é a peneirinha do Fusca, que é o filtro de óleo né, do motor do Fusca, é assim. E aqui é essa parte que tampa lá ó, que tem muita sujeira também, muita. Você não tá entendendo, acho que nunca foi trocado isso. E o Henrique tá teimando comigo que ele só quer lavar a peneirinha e não quer trocar e ainda tá falando que não vem uma juntinha aqui no meio pra não vazar óleo. Eu falei pra ele, ó, tem que trocar a peneirinha e colocar uma juntinha. Vamos ver o que que nós arrumamos. Apesar que o carro é dele, então ele que sabe, mas por mim eu trocaria a peneirinha e colocava uma junta. Nossa, eu tô chocada com essa sujeira. Olha aí. Agora sim. Tô na pia? Ó, ó, ó. Parecia de pia. Quer que você coina a pia pra não sujar o cano do canamento? Juntinha nova e até a tampa ali do carter. Gente, é isso mesmo, que Fusca é tudo diferente. Fusca é tudo diferente. Tudo pronto aqui, então, pra gente descobrir se é somente o óleo mesmo que tava errado ali, que tava dando aquela fumaça. Já vamos funcionar aqui o nosso Fusquinha 1500. Fizemos, então, a substituição do filtro do Fusca, né? Vocês sabiam que tocava óleo assim, gente? Na verdade é mais uma peneirinha, né? Os meninos queriam só lavar, mas sério, sem condições? Isso aqui tá lavado. Mas não, o tio Luquinha lavou, se lavar ia dar certo, mas nem se virar do avesso dá certo. Não, é. Sujeira. Vai saber... Ele tá filtrando mais agora, porque tá tudo tampado. Ou seja, não tá passando nada, né? Vai saber quantos anos tá isso. Isso aqui é a tampa ali do... Tá vendo, original? Isso aqui é a tampa ali do Carter. Olha só, a velha, né? Lógico. Olha a situação. Muito, muito ruim. E o Henrique comprou todo o conjunto, né? Ficou quanto, Henrique? Isso aqui é barato, é 20 reais. Já vem com a junta de papel. Essa aqui é a velha. Eu comprei uma junta nova. Isso aqui o rapaz falou que é 20 reais, então compensa. Compensa muito. Isso aqui é com 25, tá falando? É, isso aqui é 25, tá a pneirinha barata. Aí compensa. E colocamos 2 litros e meio de óleo, 20W50, que foi o que o pessoal do Instagram me falou que é. Então agora é só funcionar pra ver se vai dar certo. Ou se vai precisar abrir o motor por ter desgaste no anel. Vamos descobrir agora. Será que vai sair fumaça? Infelizmente, dessa vez, meu pai tava certo. Porque eu sempre gosto que ele tá certo, mas dessa vez eu não gostei, não. Não adiantou trocar o óleo ali, ele já falou que tá com desgaste no anel, então a gente vai ter que abrir o motor do Fusco. Tá com muita fumaça do barracão. Olha só ali, tá dando pra ver certinho. Muita, muita fumaça. Ele achou mesmo que era só trocar o óleo e ia parar de ser fumaça. Então o pai ainda falou assim, ó, o pessoal que faz catira sempre fala. Ou põe óleo de maquininha, põe óleo não sei o quê. Só pra fazer a venda mais fácil, né? Pra mandar embora. Essa coisa fica por no critério pra ir embora, mas tá estragado. Tá ruim, doutor. Não, o motor não tá ruim não, só tá... Os anel ruim, né? É, um pouquinho fuma mesmo, né, Lucas? Fumaça do café, essa sorte que vai abrir o motor pra trocar a embreagem, aproveita. Aí a gente já abre o motor, porque era só pra tirar o motor pra trocar a embreagem. Agora não, vai ter que abrir o motor, trocar a embreagem e abrir o motor. É um serviço a mais, mas a gente consegue. Próximo passo então é tirar o motor pra gente trocar a embreagem. Eu já tô com ela aqui, olha só. Olha só, o conjuntinho completo. Esse óleo aqui pra jogar fora, gente. Esse óleo. Jogar fora o quê? Esses óleos aí, se você for jogar fora, que a gente tá vazio e não serviu pra nada. Olha, gente, tem como salvar aquele óleo que tá ali? Porque a gente vai abrir o motor, né? Ah, acredito que sim. Mas aí o conjunto da embreagem tá aqui, olha só. Isso. Embreagem, 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 os dentinhos aqui, ó. É, vai ficar novinho, né? Mas não precisava abrir o motor. Tá meio novo. Meio novo? Falta um motor agora. Não, ele ainda vai arrumar. Não, é uma coisa de cara. Você sabe trocar a anela? Não. Não, você sabe tirar o motor? Só. Bora lá, então. Tá agarrado no... Tá agarrado aonde, Luquim? Vou falar aqui. A dainha tá forçando. Eita, segura, segura. Vou dar uma mão. Academia fazendo efeito. E agora? É, pode abaixar. Uau. É um motor bom de mexer. Fácil, né, Luquim? Corre muito bom de mexer, né? Luquim, gosta de motor de moto. É o melhor que de moto, Luquim. É. Aí, ó. Saiu, desacoprou o motor. Uma arroela aqui dentro. Nossa. Ah, não, não é não. É assim. É assim. É ou não é? É. Eita, nossa, tá caindo tudo aqui. Puxa o meu jaco aqui. Que sujo aqui. Cara, que o motor leve. Tem umas coisinhas aqui dentro. Ah, não, mas se o ex-piloto não tiver estragado, tá tranquilo. Isso aqui, né, pegou novo, ó. Isso aí, ó. Esse aqui tá sem molinha. Isso aí, ó. Esse aí, o rolamento. Ah, por isso que o embriagem tá ruim, cara. Será que é só isso? Sabe a molinha que segura ele ali? Ah, tá. A mãe não parece muito bom também não. É aí. Ah, mas já troca de uma vez. Olha aí, o seu tanque tá deslocado. Você conseguiu ver? Aham. A parte liguenta, ele tá muito pra baixo. É gasto. Vamos abrir. Até isso aqui, tá bom, Lucão? Era só o rolamento. Vamos tirar o disco de embreagem pra ver, filho velho? Como é que tá aí da situação? Esse jogo é normal? Não. Não. Eita, é o barulho quando a gente acelera ele, né? Eita. Faça ideia, não sei analisar uma embreagem não. A embreagem, ela não tá tão fina, mas tá gasta. E o disco, olha aqui como é que tá. Tá bem gasta. Tá bem gasta. Parece a mesma teoria do disco de freio, né? Quando o disco tá assim, já era. É, e tá com os ranhados. Ó, tá muito ranhado. Ranhadinho? Tá bem ranhado. Tá grudando o dedo. Isso aqui também tá ranhado. Isso aí faz parte do volante, né? Olha, Luquinho, eu acho que não, porque... Vamos perguntar pra quem, mãe? Vamos. Pergunta pro teu pai lá, vai lá, vai lá. Nosso pai. O pai de todo mundo, eu mestre. Muito fácil. Meu pai vai me dar um certificado de mecânico. O pai vai me dar um certificado de mecânico. Já desmontamos aqui quase tudo. Nunca desmontei o motor de um Fusca. Na verdade, eu nunca desmontei o motor. Agora faltam só os pistões. Que da hora que é desmontar o motor, principalmente do Fusca, é tudo muito diferente. E aí que a gente tirou uma conclusão ali que era o desgaste no anel mesmo. Nem as bronzinas ali vai precisar trocar, não tem jogo nenhum. E agora, queria lavar o motor. Só que aí pra lavar o motor, a gente tinha que tirar todo o óleo dele, que a gente ia acabar de trocar. Aí o Henrique ficou super sentido. A gente acabou de trocar esse óleo. Aí o Henrique tirou aqui de novo a tampa do Carter aqui e tá devolvendo pro vidrinho do óleo pra gente reutilizar ele. Pode perder não, é caro. 30 reais um óleo. A gente nem usou, então tá tirando aí pra gente usar de novo depois. Porque eu quero lavar esse motor. Olha o quanto tá sujo, olha isso. Aqui como eu falei pra vocês, não tem folga nenhuma. Então não tem necessidade de trocar aí as bronzinas e trocar à toa. Então vai ser só o jogo de anel mesmo. E as juntas. Junta tudo e... Joga fora. Eu passei uma missão pro Tuluquinha aí, não sei se você vai fazer mesmo. Tô pensando ainda. Ele vai deixar esse escapamento aqui, ó, brilhando. Olha que lixo que é, tá? Não sei se é terra, se é ferrugem, se é os dois. Mas vai ficar muito bom. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês. A melhor parte que eu gostei foi isso aqui, ó. Como que a gente não comprou um daqui desse antes? Esteira com a mecânica. Isso aqui é muito, muito bom. A minha parte preferida foi usar isso aqui. Ela tem seis rodinhas aqui, ó, que são articuláveis. E ainda tem um, tipo, um travesseirinho aqui, ó. Bom demais. Isso aqui vocês encontram na loja do mecânico. Eu vou deixar o link aqui na descrição e cupom de desconto também, que dá 5% de desconto em todo o site. Caso interesse em outra ferramenta também, mas essa esteira pra mecânico é excelente. E aí Se inscreva no canal. A situação da mão, mas as peças estão limpinhas já, limpinhas assim, né? Já tiramos praticamente tudo, mas como tava com muita terra, muita graxa, provavelmente vai precisar de mais limpeza. Não sei se a gente vai desmontar mais partes do motor, então se desmontar vai ter que lavar mais coisas, mas por enquanto tá ok. A parte da camisa, esse aqui tava até vivo, sério. Tinha um barro, uma lama encrustada, aquelas latinhas que ficam ali no motor. Eu acho que se fizesse uma pintura ia ficar top. A parte aqui da capela também, olha só. Acho que se fizesse uma pintura ia ficar bom. O que você acha, Henrique? Vamos pintar o motor ou não? Porque o Fusco é teu e não se esqueça que o Fusco é teu. O bloco do motor sequinho também, porque tava isso aqui de terra com lama. E tá tão seco que já tá enferrujando, a gente acabou de lavar, tirou o óleo dele, tava por fora aqui, já tá enferrujando. Mas a pergunta é, você vai querer pintar ou não? Tá bom, né gente? Pinta o bloco do motor e os componentes, tipo essas latinhas assim, a gente faz uma pintura em preto. Olha, pra você ver, ainda tem mais coisa pra raspar, cara. Quanto, ó, o carro velho é muito louco. É, né Henrique? O que faz eu mexer com isso? A gente limpa, limpa e nunca fica bom. Esse carro que foi a terceira lavagem, né? Sim, mas é assim mesmo, uma hora a gente chega lá. Comentem, pessoal, que cor que vocês acham que ficaria top no motor do Fusquinha marrom do Henrique? Bloco cinza, componentes pretos. Eu acho que fica legal. E você, Tio Luquinho? Qual que é a sua opinião? Ele falou que quer que seja amarelo. E aqui tá o escapamento que o Tio Luquinho fez toda a descontaminação com o flap polidor e a ponta ficou boa. Gostei, se tivesse ficado tudo assim, tava ótimo. Mas aqui, como tem muita ferrugem, que já corroeu mesmo aqui o escapamento, então ficou assim, infelizmente. Então, será que vai pintura aqui também? Não sabemos. E o flap polidor que o Tio Luquinho usou aqui pra descontaminar o escapamento foi da Disflex, que é a nova parceira aqui do canal, então vocês podem confiar na qualidade de Disflex, que é Lidener Brasil, tem vários e vários produtos. Olha só esse flap aqui. Ele limpa ferrugem, tinta, verniz, olha só. E dura muito. É de extrema qualidade. Parece uma esponja dura, né? Como se fosse uma esponja. Eu usei muito no, não foi da Disflex, eu usei muito no Passatira Quiano, que era pra tirar toda a tinta, massa velha, e pra deixar na lata pura, sem agredir a lata, sem deixar ondulação. E não esquenta. Isso, não esquenta a lata. É perfeito pra isso, sério. Tira tudo, fica só lata, né? Exatamente. E a Disflex, como eu falei, Lidener Brasil, tem vários outros clientes, tipo escovão de aço, nesse outro formato aqui também, parafusadeira, netificadeira, enfim. Então a gente vai usar muito, provavelmente nesse vídeo ainda. Então, quando precisar de abrasivo, discos de corte, lixa, Empolidor, lixos, tem muita coisa. Eu vou mostrando aí, ao longo dos vídeos, essa parceria de vários produtos da Disflex, vocês podem confiar. E o legal é que praticamente todos os produtos da Disflex estão na loja mecânica, então vocês podem comprar lá e usar o meu cupom que dá 5% de desconto. Então tá tudo casando aqui, pessoal. Podem confiar na Disflex, que é top. Peças, então, compradas, vou mostrar aí pra vocês. Comprei aqui, ó, um jogo de juntas. Gente, tem tanta borracha aqui, mas tanta borracha, que eu não sei onde vai nada. Sorte que meu pai vai ajudar a gente aqui. Olha só, é muita, muita coisa. Compramos aqui também o Retentor, que tá vazando óleo lá. Meu Deus, o que que tá prestando esse Fusca? Uma colinha de junta e o principal, né, que é a esperança de fazer o motor parar de fumar. Olha só. Um jogo de anel, um jogo de anéis. E tem uma coisa que é muito interessante, foi até meu pai que viu. Ele falou assim, você sabe o que é essa sigla aqui? STD? Eu falei, não faço ideia. Ele disse que é que a camisa ali e tal, não tem nenhuma retífica. Se fosse fazer a retífica, ia ser a primeira agora, mas nem é o caso. Não tem retífica. Então isso é um ponto super positivo aí pro nosso motor, pro nosso Fuscão. E agora, a gente vai fazer a pintura com spray mesmo, de alta temperatura, que o Henrique quis dessa forma. Então a gente vai fazer. Só que antes de pintar, a gente fez uma revisão inteira na Aspeste Novo. E olha só, tem bastante parte que não quis sair na lavagem. Então a gente vai usar aqui, ó, mais um produto da Guisflex, que é uma escovinha aqui de aço, pra colocar na parafusadeira e alcançar ali todos os cantinhos pra tirar o máximo de crosta possível. Olha isso. Acho que ela pega aqui dentro da tampa de válvula. Ah, pega tranquilo. Olha lá. Tirar isso aqui, ainda tem... Olha aí, saindo ali, ó. A escovinha vai tirar fácil. Uhul! Olha que beleza de fita. Ainda bem que eu tenho várias escovinhas dessas aqui e várias parafusadeiras. Será que o menino me ajuda? Cara, vai ficar bom, hein? Olha aqui o tanto de foda aí. Ô, a gente quer montar aqui, né, cara? Da bem com o olho, né? Ainda bem. E olha que já foi lavado, sabe? Mas é um motor muito sujo por muitos anos, é muito normal. Olha! Olha aí, tanto de sujeira. Ih, né? Tem trabalhinho dando de pintar, viu? Nossa, achei que era só pintar, ó. Antes de pintar, tem muito trabalho ainda. Então, bora, senão não vai dar tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então tá aqui todas as peças pintadas. Não, primeiramente lavadas. Deu muito trabalho lavar e todas pintadas, gente. Deu muito trabalho. E é muita peça, olha só. A gente optou por pintar a maior parte com spray de alta temperatura, por ser motor, né, esquentar e tudo mais. Só a capela que a gente pintou aqui no preto brilhante, no PU, que ficou um show à parte. Sério, ficou lindo. Eu tô muito surpresa com as peças aqui do Fusca, porque vieram muito imundas e fumando, né? Essa é a pior parte, porque agora a gente precisa montar tudo isso pra ver se o nosso problema vai resolver. Não sei se vai dar certo. O que você acha, Henrique? Eu acho que vai dar certo, né? Porque o maior desafio era fazer o motor funcionar sem fumaça. Sim, porque... Aí não teve jeito de correr, né, Day? Teve que trocar o anel. Não. Trocar não. Comprar. Primeiro a gente tá preparando todas as peças aqui pra substituir o anel que a gente comprou. É, dá falta montar, né? Sim, porque a gente comprou o Fusca sabendo da embreagem ruim. Agora aquela fumaça disseram que era só o óleo, aí a gente tirou a prova e não era só o óleo. Mas foi até bom, porque pra gente fazer todo esse trabalho aqui bem detalhado, eu duvido que a gente ia fazer isso se fosse só o óleo. Foi bom que a gente limpou tudo por dentro, tava muito sujo por dentro do motor, cara. Trocamos o óleo também, aí vamos reaproveitar como vocês giram aí durante o vídeo. E agora eu tô muito curiosa pra ver se realmente deu certo todo esse trabalho. Nossa, tomara que sim. E falando aqui em peça, pessoal, na Pneu Store também tem pneu de Fusca, viu? Porque eu sei que é difícil encontrar, então vou deixar o link aqui na descrição dos pneus de Fusca que tem lá na Pneu Store e usa meu cupom que é DAIPIMENTA. Lembrando que todas as letras precisam ser juntas em maiúsculo pra funcionar, senão não funciona. Que dá desconto lá nos pneus de Fusca e de outros carros também. Então agora a gente tem muito trabalho. Será que vai funcionar? Gente... Vamos montar tudo e ver se funciona. Não, não. Se meu pai não ajudar, a Norena tá lascado, que eu não faço ideia, não lembro tudo. Olha quanta pecinha. Nossa, eu tô lascada. Eu acho fácil trocar a embreagem. Eu não acho nada fácil. Agora abrir o cabeçote, tirar a pistão, o anel, essas coisas é mais complexa, né? Eu tô lascada. Isso aqui é o Lego da vida dos lasanheiros. Além de montar isso aqui tudo, esses Lego aqui, ainda tem que ligar a parte elétrica pra fazer o motor funcionar. Então é um desafio atrás do outro. Um desafio atrás do outro. E o maior desafio ainda nem chegou, que é o projeto que vai fazer nele. Ah, é? Não é só uma reforma de um Fusca dessa vez, né? Na verdade não vai ter reforma. Eu tô pro meio disso, né? A culpa é do Henrique. Se vocês não gostaram, vocês vão lá no canal dele e falam, Henrique, seu louco, não faz isso. Eu tô meio que no meio desse projeto, sabe? Porque eu não faço reforma, quem me conhece sabe. Porque eu faço projetos ousados. Olha esse Fusca aí. Ô, Luquinha, tira a capa ali um pouquinho, só o pessoal que não conhece o meu canal, né? Aí, eu fiz esse Fusca aí. É maravilhoso, por sinal. A Daína não vai fazer um projeto desse, lógico? Não que se você não consiga. É porque o canal da Daína é mais de reforma, então eu já faço coisas ousadas. Meu canal é pé no chão. E tem o desbravador também, que é um carro feito em fibra de vidro, que a gente gastou três anos pra fazer. Desbravador, eu. Que tá em processo de montagem aí, final. Mas é isso. Tô ansiosa pra ver se todos esses pecinhos, se um milhão de pecinhos juntados vai resolver o nosso problema. E eu quero saber também nos comentários, se eu animei vocês a arrumar o motor das suas lasagnes aí. Eu quero saber. E se você não animou de montar esse motor aqui, pelo menos você vai se animar lavando o seu carro. Olha só esse vídeo aqui. Tá demais. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!